Olá amiguinhos bem vindos a Arkham Xilium aqui no zig zag super mega like subscreve ativa o sininho ok nós no último episódio conseguimos desligar a água que estava poluída e também recolhemos dos confins das profundezas da ilha de Arkham conseguimos recolher esta ilha de acordo com a mim agora O que você acha que você pode fazer com isso? Eu sou você, minha filha é jovem e você Você e seu tipo são arrogantes para pensar que você pode nos destruir Você vai falhar e nós, nós vamos sermos a força mais poderosa no planeta para dar cabo dela Poison Ivy tu já eras Desculpa lá mas não tens muita hipótese O Batman está aqui, o zig zag está aos comandos Por isso tu vais desta para melhor Você vai pagar as plantas, mas acho que temos aqui também snipers Oh meu Deus, você não tem que parar de falar sobre esses placifers Quando eu terminar com o Batman, eu vou atrás de ti Joker O Joker, desapoja a naivy Ok, ali embaixo está o outro Ok, ali embaixo está o outro Ok, este ficou logo no chão Ok, este ficou logo no chão Eu vou fazer um salão Eu vou fazer um salão Ok, é aqui é É aqui é É aqui é Eu nem me lembrava Vai Ok, esta planta Paga Quase Quem é Não Aqui tem Fala Dorma Juntos Ha! Booyah! Are you hungry, my poor babies? Eat and grow strong. I'm hungry. Are you ready for me? Do you think you can handle me? I'm waiting for you. Come to me. What's keeping you, Batman? No one can resist the poison ivy. No one can resist the poison ivy. I've got myself in security, Batman. We can't let you hurt ivy, Batman. Toma! 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 Lá, palhaço! Ok. Vamos lá para baixo. Isto vai ser mega batalha. A toxina para as plantas deixarem este veneno do Joker. Mas ela não vai deixar. Eu disse-lhe de ir para a sua casa. Eu era uma foda. Eu pensava que as plantas estavam em dor. Agora eu percebi que eles estavam envolvidos, crescendo fortemente. E agora vamos para a sua casa. Os inimigos são mais poderosas forças Batman. Você não pode ser a Mãe Minha. Não ela pode destruir-te. Não é?! Seu Senhor E Senhor E Não está a correr muito mal, eu falei. Fui logo apanhado. Isto tira alguma energia, não tira muita mas tira alguma. Eu sou mais forte do que você, o homem. Eu sou mais rápida. Não, por favor. Eu vou te matar por isso. Eu preciso de ajuda aqui, garoto. Não, por favor. Minha placa vai te derrubar e seu caro amoroso. Não, por favor. Caraca, acertei-la outra vez, mas ela... ... Toma! Ok, bora, 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 bora. Ok, estou indo. Então... Toma! Há! Toma! Desenqueça a uma força mais poderosa, Batman! Ahhhhhhhhhh! Sabe-me do mal do mal! Ah, larga-me! Ok,que ele foi agarrado pelas plantas Jesus,anda cá a gel Será que é agora ou após a knife? ... ... ... ... Ah, mas não consegui apanhar. E agora? Tenho de ir atrás dela. Mas é fugir daqui o mais rápido possível. Vai se desabate tudo. Arkham Norte. Fogo de Artificio. A festa está prestes a começar. Música, dança, químicos que criam monstros. Você não quer perder. Então, pegue a sua cabeça para o bloco, ou você vai perder a sua última surpresa. Ai, ai, ai. Go to the party. Parece que temos um objectivo ainda agora. Novíssimo. Apaguei da armor versão 2. Ai, temos mais armor versão 3. Isto é o que? Triple battery. Não sei. Vamos aumentar aqui. Ok, não tenho mais nada. Parece que há uma festa zorra aí, amiguinhos. Mapa. Ah, ok. É para Gotham. 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 Gotham West. Gotham West. Amiguinhos, super mega like. Subscrevam. Ativem o sininho para não perder nada. Já não há plantas monosas. Já não há lá plantas monosas. Já não há lá plantas monosas. Ok, 20... Tetados. É por ali a festa, meu. Ah, 20, mas não estão todos lá aqui fora. Alguns estão lá dentro. Tenho aqui a festa, não é? Bora, amiguinhos. Vamos entrar ali dentro. Vamos entrar ali dentro. Este episódio vai ficar mais pequenino porque foi pós-genaive. No próximo episódio, vamos entrar aqui na boca zorra do Joker e ver o que é que vai dar. Link na descrição com tudo. Adeus. E até à próxima. Fui!